Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 356 O fechar de um ciclo De mais um ciclo, o fim divisado A tornar-se realidade um longo sonho Portas e janelas a fechar E por melhores dias, não o impossível melhor Pacientemente a esperar e a despedir Para o que aos olhos ainda chega Contemplativa, apenas A adoçar o coração Que contido for mantido O que por vir está